Agora, olha só o que aconteceu durante o Campeonato Mundial Júnior de Atletismo lá em Barcelona. A corredora australiana Michelle Jenneck, de 19 anos, antes da prova dos 100 metros com barreiras, começou a dançar como forma de aquecimento. E olha que deu resultado, hein? No final, ela venceu a prova e com sobra. Chegou com um tempo de 13 segundos e 53 centésimos. A dancinha fez efeito, hein? Gostou, né, Lucas? Hã? Dá babando, quer um babador? Não sei o que você está falando, Vanessa. Estou apreciando o âmbito esportivo, desse grande talento, do atletismo. Mas na verdade, a gente contrai, eu acho que tira aquela pressão. Venceu com sobras mesmo. Muitas sobras. A dança faz bem, o Nod está retraída, tira aquela pressão e deu resultado. Sobras de sobras. Lucas Gutierrez. Hã? Hã?